Novo bug de XP que ainda funciona no Fortnite, então já deixa o like aqui e se inscreve no canal para subir de nível rápido. O primeiro passo é colocar dois códigos nos mesmos portais do Criativo Kill. O primeiro sendo o código The God Mode e o segundo no portal da direita do anterior, este código daqui. Daí você entra no primeiro, pega a Baia, Cura, Sombrios e as moedas para entrar depois no portal. Daí você voa na direção do segundo portal da mesma forma que eu. E lembrando, se vocês tem qualquer dificuldade de encontrar a ilha, é só entrar nela e daí deixar o marcador antes do God Mode. Irmão, coloque o código NAWAN na loja para retribuir ajuda no XP. Chegando na ilha, tem que ir na parte de cima e sair do modo de voar. Daí você usa o Peixe Sombrio e faz o Phase para baixo para posteriormente descer até o final do mapa. Nesse local você precisa fazer qualquer emote para dropar as moedas. E posteriormente, você aperta para ressurgir e logo em iniciar o jogo. Quando o jogo começar, vá até lá embaixo pegar as moedas. E depois aperta em ressurgir outra vez. Daí o que tem que fazer é ficar comprando os itens das máquinas para ganhar XP infinito.